Música Vou correndo logo o amor para lhe encontrar Eu lá chegando sei lá quantos beijos vou me dar Travo minhas mãos cheias de carinhos meus Tudo pra lhe dar em troca dos carinhos seus Lá, 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 lá Vivo de esperança, amor, sem desesperar E no coração eu trago amor pra lhe dar Se você quiser pela vida, vamos caminhar De mãozinhas dadas e dois corações a cantar Vivo de esperança, amor, sem desesperar E no coração eu trago amor pra lhe dar Trago minhas mãos cheinhas de carinhos meus Tudo pra lhe dar em troca dos carinhos seus La, 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 la